E a Prefeitura de Aracatuba anunciou novidades no caso do Hospital da Mulher depois da suspensão da licitação das empresas interessadas em administrar a unidade. A repórter Michele Bacelar fala ao vivo da Secretaria de Saúde e tem mais informações pra gente. Michele, bom dia pra você. Me diz uma coisa, qual a novidade desta vez? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Agora a novidade é de que um edital novo, um novo edital já está sendo finalizado pra fazer um chamamento público pra que as OS interessadas em administrar o Hospital da Mulher compareçam e participem desse processo licitatório. Jéssica, lembrando que há pouco mais de um mês os partos já não estão sendo realizados no Hospital da Mulher estão sendo realizados na Santa Casa até que finalize aí esse processo pra contratar uma nova organização pra administrar o hospital e voltar tudo ao normal, né, Carmen? A Carmen é a Secretária de Saúde de Aracatuba. Bom dia. Fala pra gente, qual que é o próximo passo depois da publicação do edital? Bom dia. O próximo passo após a publicação do edital temos 30 dias. Nesse 30 dias há a normatização da visita técnica que deve acontecer e após 30 dias da publicação a abertura dos envelopes. Aí segue o trâmite, o processo todo do chamamento público, credenciamento, habilitações, né? E aí tem um prazo, esse certame, que nós aguardamos para a conclusão da seleção da entidade que irá gerenciar o Hospital da Mulher. Enquanto isso, os partos continuam sendo realizados na Santa Casa, como você disse, já faz um mês que eles vêm sendo realizados. A nossa equipe faz um trabalho de perguntar, né, a satisfação do usuário e até então está tudo bem, estamos satisfeitos com o atendimento. Ô Carmen, então vocês, o parto não pode ser realizado lá porque a antiga OES que administrava só tinha médicos, né, os outros serviços eram da Prefeitura, agora vai ser diferente. Sim, agora a OES será responsável por todo o serviço do hospital, pela contratação, gerenciamento, menos a limpeza e a lavanderia. Ok, Carmen, muito obrigada pelas informações. Olha só, agora o que falta, Jéssica, é que esse edital passe aí por uma análise jurídica, né, pelo jurídico da Prefeitura, só depois ele vai ser publicado. Essa publicação pode ser feita aí até o final dessa semana, mas não existe prazo porque algumas adequações aí foram necessárias para que mais entidades aí possam participar e tentar administrar o Hospital da Mulher. A gente continua acompanhando e lembrando que o serviço de mamografia e também o banco de leite continuam funcionando normalmente no Hospital da Mulher e os partos na Santa Casa de Horacatoba. É com você. Tá bom, Michelle, é isso mesmo, a gente vai continuar acompanhando toda essa história. Bom trabalho pra você.